Vou botar paneponé bronzeado Pra curtir o verão de Salvador E pedir sua pipa na moral Como agarrar mil graus Parará Parou aqui Mão em cima Coreografia Luçamores É o sucesso do verão É o sucesso Alô Júlio Rone Olha se a pipa não subir Vou botar a rapada que é a pipa Evita out a rapada que é a pipa som Põe cima As a pipa A pipa wird a rapada que é a pipa som scarosc out a rapada que a pipa som Afina Das a pipa Das a pipa Vai essa rapada que é a pipa som As a pipa Вот a rapada que é a pipa som Cara vai vir aqui ro superstir Cara me analisar Essa é a de amor gera essa Amor ak é o meu brother fala pra described as chuvas salina um beijo for a ragata e o meu praxe E não, meu padre, vou botar uma descebrosa e adoro Todo mundo fazendo a jogada da vida Vai dar pra mil graus, vamos sacudir E vai dar um chum, vai dar um chum E ainda tem, ainda tem A vida, 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 a vida